Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Amém. Entoemos com todas as forças nosso canto vibrante ao Senhor, para que, celebrando em conjunto, deste rei glorioso os louvores, Mereçamos viver com os Seus santos, vida plena nos Seus esplendores. Esse dom nos conceda a trindade, Pai, Filho e Amor, sumo bem. Cuja glória ressoa na terra e no céu pelos séculos. Amém. Deus bondoso, inclinai o vosso ouvido. Amém. 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 nos quebrai, os que jazem abatidos sobre a terra, com a vossa mão direita levantai. Glória a Deus, fonte e raiz de todo o ser, glória a vós do Pai nascido, sumo bem, sempre unidos pelo amor do mesmo Espírito, Deus que reina pelos séculos, amém. Confia ao Senhor o teu destino, confia nele e com certeza ele agirá, aleluia. Não te irrites com as obras dos malvados, nem vejes as pessoas desonestas. Eles murcham tão depressa como a grama, como a erva verdejante e cegarão. Confia no Senhor e faz o bem, e sobre a terra habitarás em segurança. Coloca no Senhor tua alegria, e ele dará o que pedir teu coração. Deixa aos cuidados do Senhor o teu destino, confia nele e com certeza ele agirá. Fará brilhar tua inocência como a luz, e o teu direito como o sol do meio-dia. Repousa no Senhor e espera nele, não cobisses a fortuna desonesta. Nem vejes quem vai bem na sua vida, mas oprime os pequeninos e os humildes. Acalma a ira e depõe o teu furor, não te irrites, pois seria um mal a mais. Porque serão exterminados os perversos, e os que esperam no Senhor terão a terra. Mais um pouco e já os ímpios não existem, se procura seu lugar não acharás. Mas os mansos herdarão a nova terra, e nela gozarão de imensa paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Confia ao Senhor, o teu destino. Confia nele, e com certeza ele agirá. Aleluia! Afasta-te do mal e faze o bem, pois a força do homem justo é o Senhor. Aleluia! O pecador arma as ciladas contra o justo, e ameaçando ranjo os dentes contra ele. Mas o Senhor zomba do ímpio e risse dele, porque sabe que o seu dia vai chegar. Amém. Os ímpios já retezam os seus arcos, e tiram sua espada da Bahia. Amém. Para abater os infelizes e os pequenos, e matar os que estão no bom caminho. Amém. 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 Pois os braços dos malvados vão quebrar sim Mas aos justos é o Senhor que os sustenta O Senhor cuida da vida dos honestos E sua herança permanece eternamente Não serão envergonhados nos maus dias Mas nos tempos de penúria saciados Mas os ímpios com certeza morrerão Perecerão os inimigos do Senhor Como as flores das campinas secarão E sumirão como a fumaça pelos ares O ímpio pede emprestado e não devolve Mas o justo é generoso e dá esmola Os que Deus abençoar terão a terra Os que amaldiçoar se perderão É o Senhor quem firma os passos dos mortais E dirige o caminhar dos que lhe agrada Mesmo se caíram e não irão ficar prostrados Pois é o Senhor quem os sustenta pela mão Já fui jovem e sou hoje um ancião Mas nunca vi um homem justo abandonado Nem seus filhos mendigando o próprio pão Pode sempre emprestar e ter piedade Seus descendentes vão de ser abençoados Afasta-te do mal e faz o bem E terás tua morada para sempre Porque o Senhor Deus ama a justiça E jamais Ele abandona os seus amigos Os malfeitores hão de ser exterminados E a descendência dos malvados destruída Mas os justos herdarão a nova terra E nela habitarão eternamente Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre, amém Afasta-te do mal e faz o bem Pois a força do homem justo é o Senhor Aleluia Aleluia Confia em Deus e segue sempre seus caminhos. Aleluia! Aleluia! Seus passos não vacilam do caminho, o ímpio fica espreitado no homem justo, estudando de que modo o matará. Mas o Senhor não entrega em Suas mãos, nem o condena quando vai a julgamento. Confia em Deus e segue sempre seus caminhos. Ele haverá de te exaltar e engrandecer. Possuirás a nova terra por herança, e assistirás a perdição dos malfeitores. Eu vi o ímpio levantar-se com soberba, elevar-se como um cedro exuberante. Depois passei por lá e já não era. Procurei o Seu lugar e não achei. Observa bem o homem justo e o honesto. Quem ama a paz terá bendita descendência. Mas os ímpios serão todos destruídos, e a sua descendência é exterminada. A salvação dos piedosos vem de Deus. Ele protege dos momentos de aflição. O Senhor lhes dá ajuda e os liberta. Defende-os e protege-os contra os ímpios. E os guarda, porque nele confiaram. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e 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 ao Filho. Glória ao Pai, ao Filho e ao Filho e ao Filho e ao Filho e ao Filho. Do livro de Josué. Naqueles dias Josué, filho de Num, enviou secretamente de Setim dois espiões dizendo e de reconhecer a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raab e lá se hospedaram. Então foram avisar o rei de Jericó. Eis que esta noite vieram aqui alguns filhos de Israel para espionar a terra. O rei de Jericó mandou dizer a Raab, — Faz sair os homens que vieram a ti e entraram em tua casa, pois são espiões e vieram reconhecer todo o país. A mulher, porém, tomou os dois homens e os escondeu. Depois disse, — Os homens de fato vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram. Quando as portas da cidade iam ser fechadas ao escurecer, os homens saíram e não sei para onde foram. Persegui-os depressa e os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao terraço de sua casa e os escondera entre os feixes de linho que ali estavam. Os homens os perseguiram pelo caminho que dá para os vals do Jordão e logo que os perseguidores saíram, as portas da cidade foram fechadas. Antes que os espias se deitassem, a mulher subiu até eles no terraço e disse, — Eu sei que o Senhor vos entregou este país, que o terror se apoderou de nós e que todos os habitantes do país tremeram diante vós, pois ouvimos dizer que o Senhor fez secar as águas do mar vermelho à vossa frente quando saístes do Egito, e o que fizestes aos dois reis dos Amorreus que estavam do outro lado do Jordão, Seon e Og, que vós exterminastes. Quando ouvimos isto, tivemos grande medo, o nosso coração desfaleceu, e nenhum de nós tem ânimo diante de vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. Agora, jurai-me pelo Senhor, que assim como eu usei de misericórdia convosco, assim vós atuareis com a casa de meu Pai, e que me dareis um sinal seguro de que salvareis meu Pai, minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs, e todos os seus, e de que nos livrareis da morte. Os homens disseram-lhe, Nossa vida em troca da tua, contanto que não denuncies a nossa missão. Quando o Senhor nos entregar este país, agiremos contigo com misericórdia e lealdade. Ela então os fez descer com uma corda pela janela, pois a casa onde morava se encontrava sobre a muralha, e disse-lhes, Ide para a montanha, para que os perseguidores não caiam sobre vós. Ficai lá escondidos três dias, até que os perseguidores voltem. Depois continuareis o vosso caminho. Os homens disseram-lhe, Eis como iremos manter este juramento a que nos obrigastes. Quando entrarmos no país, amarrarás este cordão de fio escarlate na janela por onde nos fizestes descer, e reunirás em tua casa teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Se alguém sair para fora da porta de tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de todo aquele que estiver contigo em tua casa caia sobre a nossa cabeça se alguém nele puser a mão. Contudo, se traíres esta palavra, se denunciares a nossa missão, estaremos livres do juramento a que nos obrigastes. Ela respondeu, Seja conforme as vossas palavras. E deixando-os partir, amarrou o cordão de fio escarlate na janela. Eles partiram então para a montanha. Lá permaneceram três dias, até que os perseguidores voltassem. Estes procuraram-nos por todo o caminho, mas nada encontraram. Os dois homens desceram então da montanha, e atravessando o Jordão, vieram até Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo o que lhes havia acontecido. E disseram-lhe, O Senhor entregou toda esta terra em nossas mãos, e todos os seus habitantes estão tremendo de medo por nossa causa. Justificada é a pessoa pelas obras, E não unicamente pela fé. Não foi por suas obras errada, Tornou-se justa ao acolher os espinhos, Fazendo-os voltar por outra via. Um corpo sem o Espírito é morto, Assim também é morta a fé sem as obras. Rábio a benetriz por sua fé, Não pereceu com os que haviam resistido, Porque escondeu os espiões em sua casa. Um corpo sem o Espírito é morto, Assim também é morta a fé sem as obras. Da Carta aos Romanos, de Santo Inácio de Antioquia, Bispo e Marte. Nem as delícias do mundo, nem os reinos terrestres me interessam. Mais vale para mim morrer em Cristo Jesus, Do que imperar até os confins da terra. Procuro aquele que morreu por nós, Quero aquele que por nós ressuscitou. Meu nascimento está iminente, Perdoai-me, irmãos. Não me peçais de viver, Não desejeis que eu morra, Pois desejo ser de Deus. Não me entregueis ao mundo, Nem me fascineis com o que é material. Deixai-me contemplar a luz pura, Onde, lá chegando, serei homem. Concedei-me ser imitador da paixão de meu Deus. Se alguém o possuir no coração, Entenderá o que quero, E terá compaixão de mim, Sabendo que ânsia me atormenta. O príncipe deste mundo deseja arrebatar, E corromper meu amor para com Deus. Nenhum de vós aí presentes o ajude, Ponde-vos antes de meu lado, Ou melhor, do lado de Deus. Com efeito, Não podeis pronunciar o nome de Jesus Cristo, Enquanto cobiçais o mundo. Não morem em vós a inveja, Mesmo que eu em pessoa vos rogasse algo diferente, Não me escuteis. Crede antes no que vos escrevo. Vivo vos escrevo, desejando morrer. Meu amor está crucificado. Não é em mim fogo que busca alimentar-se da matéria, Apenas uma água viva e murmurante dentro de mim, Dizendo-me em segredo. Vem para o Pai. Não sinto prazer com o alimento corruptível, Nem com as volúpias deste mundo. Quero o pão de Deus, A carne de Jesus Cristo, Que nasceu da linhagem de Davi. E quero a bebida, o seu sangue, Que é a caridade incorruptível. Não quero mais viver com os homens. Isto acontecerá se vós quiserdes. Querei-o, rogo-vos, Para que sejais vós também queridos. Com poucas palavras dirijo-me a vós. Acreditai-me. Jesus Cristo vos manifestará que digo a verdade. Ele que é a boca verdadeira, Pela qual o Pai verdadeiramente falou. Pedi vós por mim, Para que eu consiga. Não por motivos carnais, Mas segundo a vontade de Deus, Foi que vos escrevi. Se for martirizado, Vós me quisestes bem. Se for rejeitado, Vós me odiastes. Lembrai-vos em vossas orações A igreja da Síria, Que tem Deus em meu lugar. Em lugar do Bispo Jesus Cristo, E a vossa caridade a governarão. Envergonho-me de ser contado entre seus membros, Pois não sou digno disto, Já que sou o último deles, E como que é um aborto. Na verdade, Alcançarei a misericórdia de ser alguém, Se possuir a Deus. Saúdam-vos o meu Espírito, E a caridade das igrejas que me recebem, Em nome de Jesus Cristo, E não como um passante qualquer. De fato, As igrejas que não se acham no caminho Por onde vou passando, Antecipam-se a meu encontro em cada cidade. Eu me alegro por sofrer, E completo em minha carne, O que faltar aos sofrimentos, De Cristo por seu corpo, Que é a sua igreja. Esforço-me e luto, Amparado por Jesus, Cuja força poderosa, Opera dentro em mim, E completo em minha carne, O que falta aos sofrimentos, De Cristo por seu corpo, Que é a sua igreja. Oremos. Ó Deus, fonte de todo o bem, Atendei ao nosso apelo, E fazei-nos por vossa inspiração, Pensar o que é certo, E realizá-lo com vossa ajuda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, Na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendiga-nos ao Senhor, Graças a Deus. Bendiga-nos ao Senhor, Bendiga-nos ao Senhor, Bendiga-nos ao Senhor, Obrigado.